A Prefeitura de Goianésia iniciou a implantação de asfalto em duas das ruas que foram praticamente esquecidas na última leva de asfalto. Aqui no bairro São Judas Tadeu é a rua Sapucaia e no bairro Santa Luzia na rua Altamira que vai receber asfalto novo por esses dias. Além dessas duas ruas, outras ainda vão estar recebendo asfalto novo também nessa levada. Agradecer aqui nosso prefeito, pastor Davi, eu, mas meu pai já tem uns 40 anos que vive nesse meio aqui. Aí agora eu tenho fé em Deus que nós vamos ver um asfalto bonito aqui. Olá pessoal, estamos aqui no bairro Santa Luzia na rua Altamira. Como vocês podem ver, como é esta rua aqui. Hoje essa rua, ela está assim, mas logo mais a gente vai mostrar o depois como é que ela vai ficar. A rua Altamira, aqui no bairro Santa Luzia e muitas outras ruas. É o asfalto aqui nesta cidade. Nós, no nosso governo, já estamos colocando o maior número de asfalto que nenhuma outra gestão conseguiu colocar na cidade de Goianésia do Pará. Antes, vamos agradecer ao nosso governador do estado, o apoio condicional da Câmara Municipal aqui representada, ao povo deste bairro, por confiar e acreditar no trabalho de Davi e o Wellington. Isso aí. Isso aí.